O prefeito de Triunfo, João Batista, participou do lançamento do programa Criança Alfabetizada. É um programa inovador do país, né prefeito? É, é um programa inovador e o Estado assumindo um apoio na área que não seria a obrigação primordial deles, que é a infância e a adolescência, um ensino fundamental, um olhar sobre a alfabetização. Por isso nós entendemos que os prefeitos devem aderir em massa a esse projeto, a esse programa e ele vai trazer bons resultados para a educação em Pernambuco. Já existe um grande esforço das prefeituras em melhorar a educação e eu acho que com o apoio desse governo do Estado a gente vai avançar mais ainda.